aqui presentes, e dizer que esse é um evento, para usar de novo as palavras do Andrew, an awesome event. Eu acho que tem três pontos que eu gostaria de mostrar, de falar aqui, antes de apresentar os detalhes. O primeiro deles é que esse programa Startup Brasil é um programa que só é possível através das... Esse é um programa que só é possível através de várias parcerias. Parcerias entre vários órgãos de governo, agências, ministérios, parcerias entre o governo e o setor privado, parcerias entre pessoas experientes e jovens talentosos, cheios de sonhos, cheios de projetos. Então, esse é um evento caracterizado, um programa caracterizado por parcerias. Mas é um programa extremamente importante e alguns números vão nos mostrar porquê. Nós estamos fazendo um evento dentro de um setor, que é a economia digital, que é um setor-chave para o Brasil. Nós estamos falando de um setor cuja estimativa em 2013, em 2012, foi de 123 bilhões de dólares, comparado ao ano anterior, cresceu 10,8%. Ou seja, a economia digital cresceu 10,8% quando a economia como um todo cresceu aproximadamente 1%. Um outro dado interessante é que o momento do Brasil é muito propício a iniciativas e programas como esse. Para se ter uma ideia, o Brasil, a estimativa do tamanho do comércio eletrônico no Brasil foi, no ano de 2012, da ordem de 11,1 bilhões de dólares. Isso é muito. Por exemplo, a Índia, a estimativa é 1,6 bilhões de dólares. Então, o país tem um vigor muito grande no setor digital e que permite que oportunidades sejam criadas e que nós, com um programa como esse, possamos explorá-la de uma maneira bem adequada. Um terceiro ponto que eu gostaria de mencionar, antes de colocar os detalhes, é que um programa como o TI Maior e como essa iniciativa Startup Brasil, para ser sucedido, ele requer visão e execução. Visão que traça aonde nós queremos chegar e execução que cumpre as metas, as etapas necessárias para que isso ocorra de uma maneira eficiente. Então, neste programa TI Maior, especificamente agora com a iniciativa Startup Brasil, nós temos procurado mostrar aonde queremos chegar, isto é, um país com uma indústria forte, competitiva e de um peso internacional, uma indústria de tecnologias de informação, especificamente de software e serviços. E uma execução precisa, primorosa, que nós temos feito seguindo o cronograma, seguindo os passos que nós divulgamos, que o ministro, quando anunciou o TI Maior no ano passado, colocou claramente. Eu vou mostrar aqui agora qual é a visão e qual é o plano de execução do programa Startup Brasil. O programa Startup Brasil é parte de um programa maior, que é o TI Maior, cujo objetivo é fortalecer a indústria de software e serviços no país, tornando o país competitivo e um grande player internacional. Pois bem, então estamos hoje aqui mostrando os detalhes do Startup Brasil, que como eu disse, é um programa de parcerias, parcerias do Ministério das Ciências e Tecnologia, da Secretaria de Políticas de Informática, com o CNPq, com a Apex, com o Ministério das Relações Exteriores, que são os principais órgãos envolvidos na execução desse programa. A história que nós vamos falar aqui é curta, ou seja, o que é o Startup Brasil, onde estamos, onde queremos chegar e para onde vamos no futuro. Então, são esses os três pontos que eu gostaria de colocar para vocês. O programa Startup Brasil foi concebido como sendo um dos componentes do programa TI Maior, aquele justamente que olha para o futuro, que olha, que cuida das condições para tornar o ambiente favorável, propício ao aparecimento de novas empresas de base tecnológica. É um programa nacional de aceleração, ele foi concebido para criar as aceleradoras, que vão oferecer esse contexto, esse arcabouço facilitador do aparecimento das startups. A ideia é termos uma presença local, Brasil, uma presença regional na América Latina e uma presença global. Tanto que uma das características do programa é a possibilidade de recebermos aqui empreendedores e de recebermos de uma maneira extremamente bem-vindas empreendedores de outros países, de qualquer outra região do planeta. Projetos nacionais e internacionais, financiamento para pesquisa, desenvolvimento e inovação, através de recursos do governo inicialmente, uma infraestrutura adequada, capacidade de mentorado, gestão, acesso a investidores, tudo isso oferecido pelas aceleradoras que compõem esse arcabouço facilitador das startups no Brasil. Então, essas são as palavras que sumarizam o que é o TI Maior, o Startup Brasil. Quais são as diretrizes? O objetivo do programa é fomentar a inovação e o empreendedorismo. Nós queremos criar pontes, por exemplo, entre jovens cheios de ideias, entre as universidades com projetos avançados de tecnologia, entre jovens que querem criar novas empresas. Nós queremos estabelecer pontes. A ideia do Startup Brasil é criar pontes, é facilitar esse contexto para o aparecimento de novas empresas. Então, a ideia é posicionar o Brasil como um player global no desenvolvimento e oferta de produtos de alto valor agregado. Nesse primeiro momento aqui agora, a meta é acelerar até 100 startups. Isso no primeiro ano, no segundo ano teremos mais uma quantidade similar de startups. E essas startups podem ser nacionais e até um quarto delas, 25%, podem ser de empreendedores não residentes no país. Quando nós dizemos startups nacionais, seriam de residentes no país, independente da nacionalidade. E colocar no mercado global os 100 novos produtos ou serviços inovadores. O programa Startup Brasil procura o alvo, são aquelas empresas até três anos de existência. E para isso nós criamos o processo de seleção das aceleradoras, que vão ser discutidas aqui, que vão formar esse ambiente favorável, esse ambiente amistoso ao aparecimento das startups. Que é exatamente esse ecossistema de apoio e inovação. De novo, como eu disse no início, trata-se de um programa eminentemente caracterizado por parcerias. Parcerias entre o governo, parcerias entre diferentes órgãos do governo, parcerias entre o governo e as empresas, entre o governo e o setor privado. A gente vê claramente aqui todas as composições, a diversidade desse ecossistema. Então, nós temos empreendedores, jovens cheios de ideias, investidores, representantes de vários órgãos de governo. Então, é essa diversidade que forma o ecossistema que nós queremos estimular no país. Que é governo, setor privado, academia, empreendedores e o mercado de capitais. Qual que é o caminho que esse programa vai percorrer? Então, teve a criação oficial do programa, que nós estamos lançando aqui hoje, que o ministro vai, mais tarde, carimbar o programa como um grande programa de governo. Uma portaria oficial criando o programa. A estruturação de um comitê assessor que vai acompanhar a evolução desse programa dentro do governo, cuidando para que nós tenhamos aquilo que eu disse. Visão e uma execução primorosa do programa. Nós queremos cumprir passo a passo aquilo que tem que ser feito. O edital de qualificação das aceleradoras lançado no ano passado, analisado durante o mês de janeiro. Os resultados foram apresentados exatamente no dia que havia sido previsto. O interessante é que esse edital de aceleradoras recebeu 23 propostas extremamente bem elaboradas. Foram selecionadas nove aceleradoras. E chama a atenção o fato de que essas propostas, que foram muito bem elaboradas, não eram propostas para receber recursos do governo. Eram propostas para se qualificarem para formar esse ecossistema. Então, isso é uma visão diferente. Não teve recurso do governo. São as empresas, a iniciativa privada, os arranjos produtivos para tornar esse setor avançado e competitivo no país. Então, esse edital selecionou nove aceleradoras. E agora nós estamos na segunda parte, que é lançar o edital para a seleção de 100 startups. 100 startups que nós esperamos que gerem, embora o Andrew tenha falado que as falhas são muito importantes, nós esperamos que tenham falhas, mas que tenham grandes sucessos nesse projeto, nesse programa. Então, uma vez feito o edital, nós teremos a avaliação das propostas, a seleção das startups, que serão aceleradas pelas aceleradoras, com parte dos recursos do governo. Então, seriam os aportes, o edital CNPq, que vai fazer exatamente essa seleção, e aí o início do trabalho das aceleradoras. O modelo operacional. Essa curva pretende mostrar a ideia de velocidade, o foguete que se espera, que esses projetos venham a se tornar. Que iniciam desde a parte da imersão, do mentorado, ali nós temos as fases que estão associadas ao processo de aceleração, que será conduzido por essas aceleradoras, com apoio dos vários órgãos do governo envolvido aqui, e naturalmente com as empresas que fazem parte das aceleradoras. Então, vamos desde a fase de imersão, mentorado e planejamento, até acesso a investidores, quando nesse prazo de 12 meses, que é o prazo previsto para o recebimento dos recursos iniciais. Esses aqui são os critérios utilizados para selecionar as aceleradoras. Feito o dia, foram apresentados 23 projetos de aceleradoras. Excelentes, foram 9 selecionados, os melhores. E quais foram as regras para a seleção dessas aceleradoras? Os critérios utilizados. A equipe e a estrutura da aceleradora, e aí tem a qualidade do time executivo, a infraestrutura, que vai ser a infraestrutura onde vão estar hospedadas as startups da aceleradora, modelo de negócio, metodologia de aceleração. O segundo bloco de critérios foi, como que essa aceleradora se insere no ecossistema de geração de tecnologia e inovação, no ecossistema de formação de empresas, no ecossistema internacional de produção de novas ideias, de novas empresas. Então, o critério das redes de relacionamento, parcerias estratégicas. O terceiro bloco de características avaliado foi o alinhamento das aceleradoras com o programa TI maior, com as áreas chamadas, os ecossistemas digitais, com os objetivos que o TI maior faz. E, finalmente, o posicionamento dessa aceleradora dentro do ecossistema brasileiro e também internacional, em termos de experiências prévias, parcerias estratégicas. Esse conjunto de critérios, então, levou à seleção das novas aceleradoras, que são a 21212, Aceleratec, Funsoft, Microsoft, Start You Up, Papaya, Outsource Brasil, Pipa e Wira. São as nove aceleradoras que, nesse primeiro ano, vão fazer essa tarefa de acelerar, de conduzir 100 empresas a um estágio, espero, de sucesso para várias delas. Pois bem, o Startup Brasil, o que nós vamos fazer? Nós pretendemos, de novo, é uma parceria público-privada. Parte dos recursos vem do setor privado, parte dos recursos vem do setor público. Investimentos privados estimados em 12 meses. 36 milhões por parte das aceleradoras, sendo uma parte em serviços e outra parte em capital, 20,5 milhões. e mais a disponibilidade de até 100 milhões em capital para investimento nessas startups das aceleradoras. E o investimento público inicial previsto de 14 milhões para apoiar as atividades de pesquisa, desenvolvimento tecnológico e inovação. Isso é claramente uma, vamos dizer, é um ticket para o futuro. O Brasil é uma economia vigorosa, forte, tem uma característica grande de produção de commodities, mas aponta para o futuro, para uma economia do conhecimento, para uma economia avançada. E é justamente esse ticket que vai gerar empresas que vão estar alinhadas a esses requisitos da economia do futuro. Então, esse programa que nós estamos aqui lançando hoje tem claramente essa visão de futuro. A visão de apostar naquelas empresas que serão grandes nos próximos anos. O Brasil mais 20 anos. Inovação tecnológica, tiques e negócios e, principalmente, estimular o empreendedorismo de base tecnológica. Onde nós estamos nessa caminhada? Já fizemos o lançamento, ano passado, do programa, a visão do programa. Foi feito o processo de seleção das aceleradoras, as apresentações das aceleradoras. Vocês vão ver aqui no próximo painel cada uma das aceleradoras. O lançamento hoje do edital de startups, com a apresentação do programa. E aí, o próximo passo concreto é colocar no ar disponível os editais para as empresas se candidatarem aos recursos. Quais são, então, os critérios que serão utilizados para selecionar aquelas 100 empresas? Primeiro, o modelo de negócio tem o maior peso. A escalabilidade da proposta, ou seja, o quanto que ela pode atingir em termos de mercado, de oferta. Clareza da proposta de valor. Clareza dos canais de comercialização. Tamanho, relevância, atividade. Fatores competitivos de diferenciação. Então, o primeiro bloco de critérios refere-se ao negócio. O segundo, a solução, a inovação proposta, o produto ou serviço a ser inovador. Grau de inovação, consistência técnica da solução, fase de evolução do produto ou serviço. O terceiro bloco é, quem é que vai fazer isso? Eles são capazes de fazer isso? De novo, feito disso, o Andrew, nós damos boa vinda a todo mundo que queira fazer isso e que demonstre condições e capacidade de executar. É o currículo profissional, a competência, o conhecimento, a experiência. E, finalmente, o alinhamento dessas startups com esse espírito de empreendedor, de estar disposto a tentar e, eventualmente, falhar, de fazer uma diferença no mundo contemporâneo. E um alinhamento com as linhas do programa TI Maior. Isso vai levar às startups selecionadas. Qual vai ser o processo de seleção? A startup, o processo de seleção vai ser feito através dos serviços do CNPq e da Apex. As propostas oriundas de residentes no Brasil vão ser encaminhadas ao CNPq. As propostas oriundas, tudo online, de não residentes no país, será feita através do site da Apex, utilizando uma plataforma desenvolvida por uma startup brasileira. Tudo aqui tem essa característica da inovação. Então, a startup submete o projeto online. Depois de todo o processo ser encerrado, haverá uma banca avaliadora com representantes da indústria, do setor de empreendedorismo, que vai analisar as propostas, vai dar notas às propostas. E isso vai definir, então, um ordenamento, um ranking dos projetos aprovados. É interessante observar que as startups vão declarar quais são as aceleradoras que elas querem ou que elas têm interesse de ser aceleradas. Isso é um processo tradicional. Por exemplo, um candidato ao doutorado no exterior, ele indica quais são as universidades do exterior que ele pretende fazer. E aí há depois uma espécie de um casamento entre as ofertas e as demandas, ofertas em termos das aceleradoras, e aquelas que as aceleradoras terão interesse. Então, as aceleradoras vão participar da banca de avaliação com pareceres ad hoc sobre os projetos. Então, é realizado um matching entre a empresa e a aceleradora, e a partir daí, uma indicação das startups. E, finalmente, o CNPq, através da sua diretoria executiva, indica, então, aquelas startups que irão receber os recursos, que são as startups selecionadas. Esse aqui é o cronograma de execução. De novo, nós estamos procurando cumprir a risca, as etapas, de modo que a gente tenha um processo ágil, leve e eficiente. Ou seja, vamos cumprir tudo dentro desse espírito das startups, que é rapidamente gerar a inovação e gerar novos produtos. Então, teve a fase 0, que temos ali hoje, a fase 1, que é o início do lançamento do programa Startup Brasil, com o período de seleção. Depois tem a fase 2, que é a aceleração por 12 meses, onde cada empresa vai receber, ou cada startup vai receber, até 200 mil reais em bolsas do CNPq para financiar essa atividade de pesquisa e desenvolvimento tecnológica e inovação. E, depois, aí esse ciclo se repete nos próximos três anos. Esse é o cronograma de execução. Qual é o apoio que o governo está dando e qual é o apoio que as aceleradoras vão oferecer? O governo oferece até 200 mil por empresa com bolsas fornecidas pelo CNPq. É importante mencionar que esse valor é um valor extremamente compatível com o que ocorre no resto do mundo. Em termos dos Estados Unidos, os valores para as startups são entre 50 e 100 mil dólares. Nós estamos falando um pouco mais do que 100 mil dólares, depende da taxa de câmara. O projeto com a quantidade de bolsa pode ser submetido ao CNPq. As startups nacionais, quem faz a submissão é o coordenador do projeto. As startups internacionais é o coordenador das aceleradoras. Porque, bem, nós vamos chegar lá. O valor das bolsas é líquido, sem incidência de impostos ou encargos, depositado diretamente na conta das pessoas, dos participantes do desenvolvimento do produto ou do serviço. Os valores das bolsas atualizados para esse setor são valores líquidos, que variam desde a qualificação de técnico até a qualificação de pós-graduação. E aí depende do tempo ou da qualificação para determinar o valor. Mas esses são valores líquidos que os empreendedores vão receber através do CNPq. Uma outra característica desse projeto Startup Brasil é que nós damos as boas-vindas, queremos atrair talentos, queremos atrair jovens ou pessoas mais maduras que queiram empreender no Brasil, que queiram desenvolver novos negócios no Brasil. Daí, essa possibilidade de termos essa submissão via a Apex de projetos do exterior, de não-residência no país, nós temos a parceria com o Ministério das Relações Exteriores para a concessão de um visto de até um ano, um visto de pesquisador e empreendedor. Não há necessidade aí de CPF nem de CNPJ. O empreendedor tem que fazer, tem que empreender no país e pode trazer, inclusive, com ele uma equipe de empreendimento. Tem que demonstrar a viabilidade do projeto e um compromisso futuro de abertura de empresa no país para comercializar e explorar esse projeto. No site do CNPq vai estar disponível o link para as inscrições para os residentes e no site da Apex para os não-residentes. Próximos passos. Vamos fazer, cada aceleradora vai colocar o que oferece em termos de recursos, de investimento, de apoio às startups, divulgado nos seus respectivos sites. Vai haver o processo de inscrição e, posteriormente, de seleção das startups. E, efetivamente, em agosto, o início do processo de aceleração dessas startups. Além disso aqui, desses pontos mencionados, nós vamos ter também uma ligação forte com o exterior, montando esse esquema global de operação. Então, vai haver, já está instalado, um hub no Silicon Valley, em San Francisco, que é uma cooperação entre o MCTI e a Apex Brasil, que tem a finalidade de procurar inserir essas startups no contexto internacional. Então, esse hub vai ter um aspecto de governança, com a estrutura de apoio às empresas. Depois, vai ter uma função institucional de levantamento da região, de oportunidade, de divulgação e promoção das empresas brasileiras e das startups brasileiras. Depois, uma atividade de geração de negócios, como geração de leads, networking local. E, finalmente, uma atração de investimento dos Estados Unidos, da região do Silicon Valley para o Brasil, e, também, de oferecer a investidores brasileiros oportunidades de investimentos lá. As empresas startups vão poder participar desse hub, dependendo de seu estágio de desenvolvimento. Ou, através de visitas guiadas às startups, aos ambientes de aceleração no Vale do Silício, ou a startups similares, para aquelas já mais maduras estágios de treinamento e desenvolvimento dentro de aceleradoras do Silicon Valley. E, finalmente, para aquelas empresas que têm já seus projetos definidos, a apresentação, através de demo days, dos seus projetos para a atração de investimento do exterior. Pois bem, isso é um projeto, de novo, é um projeto de parceria entre vários órgãos do governo. naturalmente, é um projeto sob a orientação do ministro da Ciência, Tecnologia e Inovação, que vai estar aqui, daqui a pouco, o ministro Marco Antônio Raup. É um projeto executado através da Secretaria de Política de Informática, e tem como executores, efetivamente, o coordenador geral do setor de software e serviço, Rafael, o assessor desse assunto de EGS, que também está com ele aqui, a Carolina Coelho, que é a responsável pela comunicação, o Felipe, que é, já veio aqui, já mostrou a história dele do computador lá atrás, que é o diretor de operações, e a Flávia Egito, que é a diretora da área internacional do projeto. Temos também vários outros colaboradores da Secretaria de Política de Informática, a Carol, que está aqui, o Henrique e a Karina, que têm um trabalho diretamente envolvido na execução desse projeto. Então, era isso, eu queria mostrar para vocês a visão do projeto e as etapas de execução do programa Startup Brasil.